Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ieda Monteiro da Stonics e hoje no Conexão Mais Agro nós vamos falar sobre as últimas notícias do agronegócio. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre mercado climático. Como que o clima lá nos Estados Unidos vem a nos impactar aqui, além do relatório de área plantada do Departamento de Agricultura norte-americano, que foi divulgado no dia 30 do último mês. O mercado climático é um período de elevada especulação acerca da produtividade de diversos commodities, especialmente para as safras de soja e milho dos Estados Unidos. As expectativas dos agentes da Bolsa de Chicago acabam sendo afetadas fortemente pelo clima, que é um dos principais determinantes da oferta de grãos. Como o clima pode ser muito instável, o mercado fica propenso a rápidas mudanças em suas expectativas, fazendo com que os agentes mudem suas posições na Bolsa e resultando em bruscas variações nos preços. Consequentemente, a maior volatilidade abre boas oportunidades para o Red. E qual a principal região referência do mercado climático? O meio-oeste norte-americano é a principal região produtora de grãos dos Estados Unidos. E para compreender melhor os mapas climáticos, observe sempre os estados nessa região, especialmente Iowa, Illinois e Minnesota. Por lá, o plantio de soja e milho se concentram nos meses de abril a junho e a colheita entre setembro e novembro. Mas quando acontece esse mercado climático? O pico do mercado climático ocorre agora em julho, mas os meses de junho e agosto também apresentam volatilidade mais intensa do que no restante do ano. Esses são os períodos em que as lavouras estão em fases cruciais e também é quando a definição final da área plantada por lá. E falando um pouco mais sobre a área plantada, o relatório foi divulgado dia 30 de junho, com um resultado de 33,8 milhões de hectares plantados para a soja. Número que surpreendeu ao trazer uma queda importante em relação ao número anterior, de 35,4 milhões de hectares. Além disso, a expectativa do mercado também era de um aumento e não uma redução. Com uma área plantada abaixo das expectativas e incertezas quanto ao clima, crescem as preocupações em relação ao tamanho da oferta, caso a demanda não supra essa necessidade. Ainda assim, é muito cedo, já que as variáveis podem ser ajustadas no futuro. Para o milho, assim como na soja, nós tivemos grandes surpresas, já que era esperada uma redução da área e não um aumento, como observamos. Em relação ao relatório de intenções de plantio, nós tivemos um aumento de 910 mil hectares, resultando em 38,1 milhões de hectares. Mantendo os números do último relatório, que tiveram um aumento devido à área, a projeção dos estoques finais para a safra 23-24 fica em 57,5 milhões de toneladas para o milho, volume relativamente confortável comparado na temporada passada. Por isso, com possíveis boas expectativas para a produção nos Estados Unidos, concretização de uma safra recorde de soja no Brasil e um ótimo desenvolvimento da nossa segunda safra de milho, vemos a construção de um balanço de oferta e demanda mais confortável a níveis globais. Desse modo, será crucial acompanhar o padrão climático dos Estados Unidos ao longo dos próximos meses, visto que ele terá papel central no direcionamento das cotações. Bom, pessoal, por hoje é isso e até o próximo Conexão Mais Agro. E bons negócios!